RKA4JL Se você ilumina uma molécula com luz infravermelha, é possível que essa molécula absorva essa luz. E essa luz absorvida pode fazer com que uma ligação se estique. E a gente chama isso de vibração de estiramento. Existem outros tipos, mas aqui a gente vai focar no estiramento. A vibração de estiramento de uma ligação é como a oscilação de uma mola. Então, a gente pode pensar em uma ligação como se ela fosse uma mola. Vamos pensar nessa ligação entre o hidrogênio e o carbono. E a gente vai modelar essa ligação como uma mola. Então, vamos desenhar aqui uma mola. De um lado, a gente vai ter o carbono e, do outro lado, a gente vai ter o hidrogênio. Então, a vibração de estiramento é como a oscilação de uma mola. Se a gente tem uma mola com duas massas nas suas extremidades, se a gente colocar alguma energia aqui, a gente pode esticar essa mola. Então, a gente pode puxar o carbono para esse lado e o hidrogênio para esse lado. A partir disso, essa mola também pode se contrair. Então, o hidrogênio pode vir para esse lado e o carbono pode vir para esse lado. Essa é a oscilação da mola e é assim que a gente modela a vibração de estiramento de uma ligação. Vamos dar uma olhada no espectro infravermelho dessa molécula aqui. A gente está falando do 1 octino. Quando a gente passa uma faixa de frequências infravermelhas por essa molécula, algumas dessas frequências vão ser absorvidas. E a gente consegue saber quais frequências foram absorvidas observando esse gráfico. Então, vamos pensar nesses números aqui embaixo como frequências. E aqui no outro eixo, a gente vai ter a porcentagem de transmitância. Aqui em cima, então, seria onde a gente teria 100% de transmitância. Se a gente pega essa frequência, por exemplo, a gente pode traçar uma linha e a gente vai ver que para essa frequência a gente teve uma transmitância de aproximadamente 100%. Isso significa que toda a luz passou pela nossa amostra e nada foi absorvido. Então, essa frequência em particular não foi absorvida pelo nosso composto. Agora, se a gente observa essa frequência aqui, a gente pode ver que aqui a gente vai ter um sinal. Então, aqui a gente não teve 100% de transmitância. Essa frequência foi, então, absorvida pelo nosso composto. Essa energia absorvida pode fazer com que uma ligação se estique. Então, a gente vai ter uma vibração de estiramento aqui. Esse sinal corresponde a essa ligação que a gente estava falando aqui. Então, esse sinal corresponde ao estiramento dessa ligação. A gente falou um pouco sobre a transmitância. Vamos pensar agora sobre o número de onda e como isso se relaciona à frequência e também ao comprimento de uma onda. A definição para o número de onda, esse aqui é o símbolo para o número de onda, é 1 sobre o comprimento de onda em centímetros. Então, por exemplo, se a gente tem um comprimento de onda de 0,002 centímetros. A gente divide 1 por 0,002 e a gente tem um número de onda de 500. E a nossa unidade aqui vai ser 1 sobre centímetro. Ou a gente pode escrever dessa forma também. Então, o número de onda 500 está associado a um determinado comprimento de onda. Vamos ver agora como o número de onda está relacionado à frequência. A gente sabe que o comprimento de onda vezes a frequência, então λ vezes ν é igual à velocidade da luz, é igual a c. Resolvendo isso aqui para a frequência, a gente vai ter que ν é igual a c dividido por λ. E isso é a mesma coisa que 1 sobre λ vezes a velocidade da luz. Então, 1 sobre λ vezes c. 1 sobre λ é a nossa definição para número de onda. Então, a gente pode falar que a frequência vai ser o número de onda vezes a velocidade da luz. Então, vamos fazer esse cálculo para o número de onda 500. Então, aqui a gente vai ter 500. A nossa unidade é 1 sobre centímetro. Então, a gente tem aqui o nosso número de onda e a gente multiplica isso pela velocidade da luz em centímetros, que é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a décima centímetros por segundo. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o resultado de que a nossa frequência vai ser de 1,5 vezes 10 elevado a 13. Aqui, os centímetros vão se cancelar e a nossa unidade vai ser 1 sobre segundo. Ou então, a gente pode escrever isso como hertz. Então, o número de onda corresponde a um determinado comprimento de onda e também a gente pode achar a frequência correspondente a ele. Vamos escrever isso aqui rapidamente de novo. Então, a frequência é igual ao número de onda vezes a velocidade da luz. Sendo assim, o número de onda vai ser a frequência dividida pela velocidade da luz. e a gente vai usar isso aqui em outro vídeo mais para frente. Agora, vamos voltar aqui para cima e vamos olhar mais detalhadamente para esse espectro infravermelho. Vamos desenhar uma linha aqui aproximadamente no número de onda 1.500. Agora, a gente dividiu esse espectro em duas regiões. Essa região aqui da esquerda é a região dos grupos funcionais. Isso porque um sinal nessa região pode ser diagnóstico para um determinado grupo funcional. Então, por exemplo, esse sinal aqui. Se a gente traça uma reta aqui para baixo, a gente vê que ele está aproximadamente no número de onda 2.100. Isso corresponde a essa ligação tripla aqui. Então, esse sinal indica para a gente a presença de um grupo funcional. Essa região te ajuda a descobrir a estrutura da molécula. A região da direita é chamada de região da impressão digital. E essa região é muito mais difícil de ser interpretada. É muito difícil isolar os sinais nessa região. Mas ela é a única para cada molécula. Como se fosse uma impressão digital dessa molécula. A gente não vai lidar muito com a região da impressão digital. Então, a gente vai focar mais na região dos grupos funcionais. Aqui, a gente consegue isolar um sinal. A gente desce aqui e vê o número de onda correspondente desse sinal. Então, a localização desse sinal é muito importante. A intensidade do sinal e a forma desse sinal também são coisas importantes. E a gente vai falar disso mais para frente em outros vídeos. No próximo vídeo, a gente precisa desenvolver um pouco essa ideia de ligações como molas. Então, a gente vai falar um pouco de física clássica. Então, a gente vai falar um pouco de física clássica. E aí